Será que você tá no caminho de ser um terapeuta de agenda lotada? Será que você tá no caminho de ser um terapeuta 10K, como a gente diz? Que é um terapeuta que já fatura, que ganha, que tá no fluxo de ser um terapeuta de 10 mil por mês? Vamos descobrir hoje que eu vou trazer aqui algumas crenças que muitas vezes são as maiores causadoras de os terapeutas não conseguirem performar na sua profissão. Claro que tem outras coisas, né gente? Não podemos ser deterministas e dizer que é só a crença que tá afetando, que não ajuda ou que ela é a principal responsável. É uma das responsáveis, provavelmente, porque elas fazem com que você tenha uma programação mental voltada pra escassez, voltada pra falta e isso faz com que você não melhore os seus resultados e não se torne um terapeuta de agenda lotada. Então vem comigo pra gente pegar algumas crenças que eu alinhei aqui, coloquei no papel e que a gente vai ressignificar essas crenças pra você perceber se realmente você tá na crença da escassez ou se você já está na crença da abundância, se pra você já é uma realidade se sentir um terapeuta abundante, seja de agenda lotada, seja de faturamento, seja do que você deseja alcançar como resultado e como consequência do quanto você se doa e do trabalho que você faz pra contribuir com a vida das pessoas. Vamos lá então! Eu acredito que a primeira coisa essencial pra que o terapeuta se torne um terapeuta de agenda lotada é ele ter essa confiança, essa segurança de que ele realmente consegue ajudar a outra pessoa. Eu até falei em vídeos anteriores aqui no canal que se a gente não tá 100% confiante, seguro, se a gente não tá fazendo os nossos processos de evolução, a gente se sente muito mais vulnerável e muitas vezes se sente até incapaz de ajudar a outra pessoa. Com isso você tem dificuldade de divulgar seu trabalho, você tem dificuldade de aparecer, né, de assumir essa proposta de ser terapeuta pro mundo e pras pessoas ao seu redor. Inclusive a gente pode até deixar aqui, né, do azul, a indicação do vídeo que eu falo sobre isso pra que você consiga mergulhar um pouco mais nessa ideia. Como eu falei disso recentemente, então eu não vou falar tudo isso aqui nesse vídeo, mas você pode conferir mais detalhes de como você pode fazer pra se sentir um terapeuta mais confiante, mais conectado com o seu propósito e de verdade conseguir auxiliar as pessoas se sentindo apto pra isso, ok? Além disso, é lógico que você precisa organizar, estruturar o seu método de trabalho, o seu atendimento, você tem que estar seguro e confiante com aquilo que você entrega pro seu cliente. Porque se você não tá confiante ainda com o seu método de atendimento, com a forma como você coloca o seu trabalho dentro do consultório, isso também vai te deixar mais vulnerável e consequentemente o cliente não vai vir. Além disso, eu separei algumas frases que são bem clássicas, né, que a gente acaba tomando como verdades, que são crenças limitantes, que faz com que a gente se mantenha no padrão da escassez. Inclusive eu falo mais detalhadamente disso e do ciclo da escassez, de como o ciclo da escassez impede o terapeuta de ter maiores resultados na semana Terapeuta 10K que vai acontecer daqui a uns dias. Se você já quiser se inscrever pra não perder nada, porque vai ser uma semana incrível onde eu vou te ajudar a ser um terapeuta de agenda lotada e o caminho pra você ser um terapeuta de 10 mil por mês. O link tá aqui embaixo, se você quiser se inscrever, aproveite pra fazer a sua inscrição, participar com a gente ou acompanhe nas redes sociais esse movimento todo que a gente vai fazer pra que você consiga ser um terapeuta de agenda lotada e um terapeuta de 10 mil por mês. Se essa é a sua meta, eu sei que eu posso te ajudar. Então já se inscreve pra não perder. Bom, vamos às frases então que muitas vezes indicam mentalidade de escassez, mentalidade de abundância. Olha só, muitos terapeutas têm aquela coisa de preciso de mais clientes, preciso ter clientes, parece que os clientes não me veem. E é uma coisa um pouco desesperadora, porque quando você tá nesse desespero, nessa necessidade, nesse sentimento de falta de clientes, você acaba fazendo com que isso se torne algo regular na sua vida, frequente. Porque todas as vezes que eu digo pro universo preciso de clientes, eu estou dando um comando de falta pro universo. E isso faz com que o cliente não venha, porque eu estou nessa sensação de necessidade e de falta. Então se você fala isso constantemente, mude essa frase para eu confio que sempre tenho clientes, eu acredito que eu sempre terei clientes, eu sempre tenho clientes em abundância. Se você já tem este padrão de pensamento, que sente que é abundante, que tem clientes pra atender sempre, que se coloca nesse lugar de abundância, com certeza você já está no caminho de se tornar um terapeuta de jornada lotada. Agora, se você continua com a mentalidade de preciso de clientes, não tenho clientes suficiente, não consigo ter clientes e entra nessa vibe, você vai se desconectar do resultado que você quer. E você vai focar naquilo que você não quer. Então é importante a gente se alinhar pra saber exatamente que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu emano e o que eu emano eu recebo. Eu magnetizo, né? Outra frase clássica é ter aquela sensação de que Ah, na vida as coisas acontecem, se for pra ser vai ser, se não for pra ser não vai ser. Cuidado com isso, tá? Pessoas que estão no caminho de ser terapeutas de agenda lotada costumam dizer e ter certeza de que eles criam a própria realidade, criam o próprio destino e que as circunstâncias não determinam os seus próximos passos. Então diga pra você mesmo, eu crio a minha própria vida, eu sou o responsável, eu faço as coisas acontecerem, eu crio a minha realidade. Tenha essa convicção dentro de você pra que você se torne um terapeuta de agenda lotada. Porque se hoje você não tem tantos clientes quanto gostaria, essa realidade pode mudar a qualquer momento, desde que você esteja alinhado com o propósito de ter mais clientes, de ser um terapeuta de agenda lotada. Agora, se você fica com essa coisa de Ah, vai acontecer se tiver que ser, você vai entrar num outro movimento que não é um movimento da abundância, e sim um movimento da escassez. Pessoas que têm mentalidade de escassez, elas ficam jogando a responsabilidade do que elas deviam fazer para o outro, para o universo, para Deus, para a consciência maior. Quando, na verdade, a responsabilidade é nossa. Porque a consciência maior, Deus, o universo, seja o que for que você acredita, ele só responde aos seus comandos. Ele não cria a sua realidade. Ninguém cria a sua realidade, a não ser você. E a gente precisa sair dessa consciência de que os outros estão fazendo por nós. Nesse momento, não tem ninguém fazendo ou criando um plano para você mudar a sua vida. Só você é capaz de fazer isso. E nós temos que nos tornarmos pessoas confiantes nesse processo. Uma outra frase é, muito comum, uma crença que muitas pessoas têm, não só terapeutas, ah, eu entro no jogo, eu quero que as coisas aconteçam para não perder. Enquanto que pessoas de mentalidade de sucesso, de abundância, pensam, eu entro no jogo para ganhar. Quem fica com essa mentalidade de eu entro no jogo para não perder, são pessoas que normalmente não persistem, desistem fácil, que em qualquer obstáculo elas acabam deixando, não fazendo, desistindo do seu propósito. Enquanto que pessoas que entram no jogo para ganhar, são pessoas persistentes, são pessoas que insistem até dar certo. Elas não veem se vai dar certo, elas não fazem para ver se vai dar certo. Elas se colocam à disposição para que dê certo. Se você está pensando em ser terapeuta de agenda lotada, mas quando você passa uma semana sem atender, você já quer largar a profissão de terapia holística porque acha que não deu certo para você, você precisa mudar sua mentalidade. Você precisa deixar de ser uma criança chorona no sentido de, ai, para mim as coisas não dão certo, eu não consigo, eu vou desistir disso. E trocar essa frase, esse movimento interno, para um movimento de persistência. Ok, essa semana as coisas não fluíram como eu gostaria, mas eu estou aqui, firme e forte, eu vou seguir em frente e eu vou fazer acontecer. Eu não vou ver para ver se vai dar certo, eu vou trabalhar até que dê certo. Eu acredito que essa foi uma das frases que eu levei como verdade para mim, que fez com que eu nunca quisesse desistir do mundo das terapias holísticas. Porque eu saí da educação infantil, deixei de ser professora para me tornar terapeuta e no dia que eu saí da escola, eu falei para mim mesma, eu vou trabalhar até fazer isso dar certo. Eu vou me tornar uma terapeuta de agenda lotada, fazer o que for preciso para que eu chegue nesse resultado. Não acredito que você se colocar nesse movimento de vou fazer a qualquer custo, isso normalmente faz a gente pagar um preço muito alto. E ai você acaba caindo em outras armadilhas. Não é isso, não é fazer a qualquer custo, mas é batalhar mesmo, é ser persistente, é ter uma mentalidade de persistência, de decisão, sabe? De você tomar as rédeas, de você dizer agora eu vou fazer isso acontecer. Porque isso só depende da gente. Então quando a gente toma essa consciência, as coisas tendem a fluir. Se você já está nesse caminho de ser um persistente e não mais um desistente, com certeza você está no caminho de se tornar um terapeuta de agenda lotada. Outra frase é, eu não sei se eu posso ganhar dinheiro e ser terapeuta, eu não sei se eu posso cobrar das pessoas, eu não sei se eu sou digno de cobrar por um trabalho que ajuda pessoas. Se você está ainda nessa mentalidade de escassez, você precisa trocar essa frase para, eu assumo que eu posso ser terapeuta, ganhar dinheiro, ter muitos clientes e ajudar as pessoas. Porque se qualquer profissional liberal pode fazer o que faz e ganhar dinheiro com isso, por que um terapeuta holístico que estuda, que se capacita, que investe não pode? Você acha que você é menos digno que um profissional que fez faculdade, gente? Tem muita gente que tem faculdade, tem mestrado, tem doutorado, tem o caramba de estudos, e é um profissional incompetente. Porque isso não depende do excesso de conhecimento, depende do quanto você coloca o seu conhecimento em prática. Tem muita gente que é muito estudado por aí e sequer consegue arrumar um emprego, porque isso tem a ver com a nossa mentalidade, não com o diploma que você tem nas mãos. É crença. Nós fomos concebidos e programados com essa ideia de que temos que ter curso superior para nos tornarmos alguém na vida. E isso hoje em dia não serve mais para muita coisa. Afinal, a nossa maior universidade no mundo hoje é o YouTube. Você aprende tudo o que você quiser nas redes sociais. Não precisa pagar, às vezes, fortunas e fortunas por uma faculdade. Você pode fazer algum curso que te capacite, que te especialize com um profissional super apto, que realmente vai te ensinar o que você precisa. Ganhar anos, porque às vezes na faculdade a gente faz muitas cadeiras, muitas disciplinas que não servem para nada, na verdade. Sai da faculdade muitas vezes sem saber divulgar um trabalho, sem ter clientes, sem fazer com que as coisas aconteçam. A gente precisa cair na real. Se você vai para uma faculdade e você não aplica o conhecimento, se você faz um curso e você não usa o conhecimento e não bota em prática, não adianta nada. Então você é digno sim. Se você estuda, se capacita, está tão comprometido com o seu autoconhecimento e a sua evolução, você está mais do que apto e digno para sim receber pelo seu trabalho. Pessoas que estão no caminho de se tornar terapeutas de agenda lotada já se libertaram dessas crenças. Se empenham, se dedicam, se comprometem com a sua jornada como profissionais e com isso eles ganham com isso, eles recebem por isso. Porque à medida que eu realmente me dedico, me coloco à disposição, é que eu recebo isso em troca. Então a maneira como eu me dou e o quanto eu me coloco a serviço para ajudar outra pessoa, para auxiliar no que for preciso e ajudar essa pessoa na transformação de vida dela, eu consequentemente vou receber por isso. Então se você está sendo um profissional melhor a cada dia, está melhorando o seu trabalho, melhorando a sua experiência no seu atendimento, com certeza você vai conseguir ajudar a outra pessoa e com isso a outra pessoa vai ter prazer em te pagar. E você vai lotando a agenda, vai tendo mais clientes e as coisas vão acontecendo. Outra crença é, tenho medo do grande e de ter muito trabalho. Essa já foi uma crença que eu tive, gente. O medo do grande. Aí eu ficava escondida, eu não aparecia, eu não divulgava, porque eu achava que se eu tivesse muitos clientes eu ia ter muito trabalho e eu não ia dar conta. Troque essa frase por Eu penso grande porque eu posso, porque eu mereço. Ou Eu não tenho medo do grande, eu tenho medo do medíocre, eu tenho medo do pouco. Nós devíamos ter medo do pouco e não do grande. Nós devíamos ter medo de ser pequenos e não de ser grandes. Porque ser grandes faz com que a gente faça grandes coisas. A vontade, o desejo de ser maior diante da vida faz com que a gente também se desafie mais, Ouse mais, auxilie mais, contribua muito mais. É um risco que às vezes a gente corre, mas um risco que faz com que a gente se torne pessoas maiores no sentido de conseguir evoluir mais, crescer mais. É nesse sentido que eu falo. Então se você hoje é um terapeuta que pensa que não pode ser grande, que tem medo de ter muito trabalho, você precisa trocar essa crença. Porque terapeutas de agenda lotada já se libertaram disso. Eles já estão numa vibe de que eles sabem que merecem, que podem, e eles têm muito mais medo de ser pequenos do que de serem grandes. Outra frase que eu anotei aqui. Não sei se eu posso ter cliente numa cidade pequena, não sei se eu posso ter cliente numa cidade onde as pessoas acreditam muito em religião, onde as pessoas são X ou Y, e aí você tem vários julgamentos sobre as pessoas, sem nem mesmo ter começado seus atendimentos. Cuidado com essa crença. Mude ela pra... Eu sempre tenho clientes todos os dias. Independente de onde eu estiver, independente de quem eu for, ou do que eu for fazer dentro do meu trabalho, eu confio no meu taco. E eu sei que eu sempre terei pessoas pra ajudar. Se na minha cidade hoje eu não posso ter toda a clientela que eu gostaria, eu vou atender online, eu vou pra uma cidade vizinha, mas eu foco na solução, eu foco na oportunidade, não no problema. Não crie mais problema em cima de uma situação que muitas vezes vocês nem sabem se é ou não é. Você supõe. Quase 100% das vezes, dos terapeutas que me dizem que acham que não vão ter clientes porque a cidade é pequena, nunca sequer fizeram uma pesquisa pra ter 100% de certeza se as pessoas não têm interesse. Eles supõem, eles imaginam, mas eles não têm embasamento, não têm pesquisa e não têm certeza de nada. Eles só acham. E os achismos faz com que muitas vezes a gente feche as oportunidades. Então cuidado com os achismos. Tenha certeza. Coloque certeza no seu coração. Terapeutas de agenda lotada, eles têm certeza de que a oportunidade chega pra eles. De que se não der de um lado, vai dar de outro. De que se fechar uma porta aqui, outra porta se abre ali. Você tem que estar nessa sensação, nessa vibe positiva de que as coisas fluem pra você. E não o contrário. Não criar bloqueios, não criar travas. Porque às vezes essas crenças, elas se tornam desculpas, né? Histórias que a gente cria pra tentar justificar os nossos fracassos. Sendo que você nasceu sendo um sucesso. E você precisa se aliar a isso, porque isso se potencializa gigantemente. Outra crença é, se eu atender mais, eu não sei se eu vou dar conta, até já falei disso. Então, troca pra sensação de que você se abre e fica disponível pras oportunidades, né? Só pra gente fazer um fechamento aqui com uma outra frase que eu lembrei, que eu anotei aqui. Que justamente são frases que fazem com que a gente se mantenha na escassez, com que a gente não cresça, com que o trabalho não flua e com que a agenda fique escassa. Então, pra que você saia dessa sensação e dessa mentalidade de escassez, troque essas crenças, ressignifique esses padrões de pensamento. E vem comigo pra semana Terapeuta 10K, que lá a gente vai trabalhar mais ainda essas questões pra que você se sinta cada vez mais fortalecido na arte de ajudar as pessoas. Nessa consciência maior que vai fazer com que você realmente se coloque disponível pra ajudar mais e mais pessoas, cumprir com a sua missão e se tornar um terapeuta de agenda lotada. E aí? Conta aqui nos comentários. Você tá ou não tá no caminho de ser um terapeuta de agenda lotada? Como estão as suas crenças? Você tá mais voltado pras crenças de escassez? Ou já tá ressignificando muita coisa e já tá presente pra se tornar um terapeuta abundante? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Combinado? E lembra de estar comigo na semana Terapeuta 10K, que vai acontecer daqui uns dias. Caso você veja esse vídeo muito depois que ele saiu, é só você ficar ligadinho nas redes sociais que a gente tá sempre fazendo alguns eventos pra ajudar você a se tornar um terapeuta de sucesso, um terapeuta de agenda lotada e saber também o caminho pra ser um terapeuta de 10 mil por mês. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.